Por que que eu criei um canal novo, que por sinal vai estar aí na descrição Eu fui monetizar o canal, porque agora eu queria começar a ganhar um dinheirinho Porque tá na hora já né, mais de 2 anos de canal, mais de 3 anos de youtube Eu queria ganhar um dinheirinho né, pelo menos que eu to precisando para caralho Aí eu fui monetizar o canal tudo, liguei o AdWorks, liguei o AdSense Só que aí apareceu, você receberá uma mensagem no seu e-mail Só que a conta aqui, o e-mail dessa conta aqui não existe, eu criei ele aleatoriamente Então, aí eu fui lá e tentei criar um e-mail com esse e-mail que eu uso nesse canal Só que deu merda, a Google não, o Outlook lá tava travando Não sei o que tava dando, eu errei no seu servidor E não deu pra coisa, aspa, que a gente não pra caralho E não deu pra mexer lá nesse e-mail novo que eu criei com o e-mail daqui Aí eu criei o outro canal com o e-mail novo, que o outro e-mail de outro canal deu certo Já liguei o AdSense lá, já liguei o AdWorks Vai sair vídeo lá semana que vem Então se inscrevam lá, que vai tá aí na descrição o primeiro link Todos os links da descrição do seu canal Então é isso aí, valeu, falou, fui Abreu Abreu Abreu